Eu sou apenas um Deus, um Deus Se você insiste em pacificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo desde o agulental Que isto é bossa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer ressente É que os desafinados também tem coração Fotografei você na minha rola e flecha Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim o meu amor Este é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal E no peito dos desafinados No fundo do peito bate o paláculo No peito dos desafinados também bate o coração E no peito dos desafinados também bate o paláculo